A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a frição, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade é uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera O dono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O dono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Que acalma meu coração A noite cai, a chuva traz O medo e a frição, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração E passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade é uma quimera Tranquilidade é uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera O dono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O dono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade é uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera O dono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O dono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu Quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender Dominar meus sentimentos Controlar teus passos Ler, minha gera e pensamentos Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tá doado no meu peito Quando o turu, turu, turu não tem jeito Deixa a sua marca no meu dia a dia Desse misto de prazer E agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Pra esse turu, 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 turu Vim me atormentar Se esse turu tá doado no meu peito Tudo e o turu, turu, turu Não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros Ninguém poderá prever Um romance imprevisível Com um turu, 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 turu Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei lá Só sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Pra esse turu, 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 turu Vim me atormentar Se esse turu, 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 turu Tatuado no meu peito Turu, 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 turu Não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Com o turu, 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 turu Tu Porque é minha vida 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 Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Ah, o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Pois tá Assim Ah, meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Já chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Ah, o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti E pode me abraçar Sem medo Pode encostar tua mão na minha O meu amor O meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Não há mal nenhum Nenhuma estar Assim Oh, meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Pode me abraçar Sem medo Pode encostar tua mão na minha Oh, meu amor Meu amor Já o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Nenhum gostar Assim Oh, meu bem Acredite Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Teu olhar Teu olhar Não me diz Ganừng Quem tu és Mesmo assim Te devoro Te devoraria Qualquer Você Porque te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz frio Outro plantão te demoraria Tal Caetano, Alemã de Capri É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te ver Sem contar com os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero é mesmo viver pra esperar, esperar Devorar você Eu quero é mesmo viver pra esperar, esperar Devorar você Amor afurtado numa realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Com a unha Com a unha Com a unha, que te atendeu E a filha com a unha Com a unha Com a unha, que te atendeu Com a unha, que te atendeu Se você voltar pra mim Juro para sempre ser arrequim E ligar no carnaval Viver uma fantasia real Sou um triste perro mal amado Neste salário acompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina, seja minha, menina, só minha Pai, marina, rei Mandarina da China, rainha Quero ser seu rei Um reino, um sem dono, sem trono Abram alas pro amor Minha vida sem você É uma canção de amor tão clichê O meu bem no quer não quis Fez de mim um folião infeliz Sou um triste perro mal amado Neste salário acompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina, seja minha, menina, só minha Bailarina, ei Mandarina da China, rainha Quero ser seu rei Um reino, um sem dono, sem trono Abram alas pro amor Ah, 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 ah Sou um triste perro mal amado Neste salário acompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina, ei Seja minha, menina, só minha Bandarina, ei Mandarina da China, rainha Quero ser seu rei Um reino, um sem dono, sem trono Abram alas pro amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Deputado, bora ser amigo, vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, da minha agenda de shows. Julinho de Brito na guitarra. Uili Benitez na direção musical, na bateria. Calvin Leite nos teclados. Mário Jorge no baixo, a banda maravilhosa. 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 Há quanto tempo não vejo você, só ficaram as lembranças. Quando você foi, levou de mim a vontade de amar, deixando-me assim. Tudo bem se você não me quis, esse amor não passou de momentos e fins. Hoje você me rodeia, tenta me incendiar, se jogando pra mim. Quem não te quer sou eu, meu coração dilacerou e tudo se perdeu. Você teve a chance de ter um romance, mas... Machucou, magoou, morreu e agora sou eu quem não volta atrás. Quem não te quer sou eu. Quem não te quer sou eu, meu coração dilacerou e tudo se perdeu. Você teve a chance de ter um romance, mas... Machucou, magoou, morreu e agora sou eu quem não volta atrás. Quem não te quer sou eu. O nosso breguinha paraense. O nosso breguinha paraense. Há quanto tempo não vejo você, só ficaram as lembranças. Quando você foi, levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou de momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Isso é Amanda Furtado e Banda Amandinha Furtado e Banda numa realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Vamos fazer agora umas paraenses que a gente ama É o calmo dos teclados Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas no céu descontarem Vão dizer Que a lua eu fiz pra você Então eu serei amor Ou serei luz E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor Ou serei luz E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Então eu me disse Com aく financeira E aí E aí Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De me enxergar pela última vez Com os lábios teus Por favor, não chore, simão Quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não Vivo mais sem ter doido É amanhã tão distante O que é que eu vou fazer Tchau, amor Até um dia Há quando eu aqui voltar Tchau, amor O meu amor Não vá a outro entregar Por favor, não chore, simão Quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter doido E amanhã tão distante E amanhã tão distante O que é que eu vou fazer Tchau, amor Tchau, amor Até um dia Quando eu aqui voltar Tchau, amor Meu amor Não vá a outro entregar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não te esqueci E lembra quando a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi ver Ou se está tocando a nossa canção E vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Você está tocando a nossa canção E vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Se tocar Isso é Amanda Furtado e Banda Foi um imenso prazer cantar para vocês Numa realização no governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Até a próxima Através da Fundação Cultural do Pará Até a próxima Tchau Tchau